Diz o que você quer me dizer Explica o seu modo de ver O seu problema Sei, não é fácil reconhecer Assumir sem nada dizer Que você errou Quando mais vira uma desculpa Quando mais vira uma desculpa Já é tempo de ver Quando mais vira uma desculpa O erro de não reconhecer Há dois caminhos a seguir O remorso que Judas sentiu E que o matou Se arrepender É caminho que fez Pedro ver O poder do perdão de Deus Que o libertou Quando mais vira uma desculpa Quando mais vira uma desculpa Já é tempo de ver Quando mais vira uma desculpa O erro de não reconhecer Quando mais vira uma desculpa Vê que é tempo de aprender Quando mais vira uma desculpa Ouvir a quem nunca te deixou 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 E aí, como é que vai ser Vai esperar acontecer o quê Não dá pra parar de se esconder Dizendo Não sei O quê? Eu nada tenho a declarar Será? Vai esperar o juiz te julgar Escondendo de quem tudo vê O que você acha que deve fazer